15 de setembro de 2019 festa de Nossa Senhora das Dores, mais uma vez, eu, Maureen vejo uma grande chama que conhece como o coração de Deus Pai, ele diz, o começo de toda virtude é o momento em que o amor santo entra no coração, essa é a importância do consentimento da alma em um relacionamento mais profundo comigo, eu nunca o imponho, eu convido, atualmente, meu convite para uma profunda santidade pessoal passa despercebida e é considerada sem importância em um mundo governado pelo amor próprio, o amor próprio excessivo é a raiz de todo o pecado, quando a alma se permite tornar-se mais importante do que o amor a mim, é fácil para o pecado se apoderar de seu coração, é isso que você deve temer, amor próprio desordenado se esse amor desordenado fosse conquistado em todos os corações, você teria paz baseada na santidade pessoal no mundo, reflita por um momento sobre as dores da Santa Mãe e cada uma delas foi o resultado de um amor desordenado no coração dos outros, mesmo quando o menino Jesus estava perdido, a Santa Mãe não teria tanto medo de sua segurança se não houvesse o perigo do mal no coração dos homens, hoje, o bom coração se confronta com o mal em todos os momentos presentes, é uma batalha que deve ser vencida, não apenas pelo bem de cada alma, mas pelo futuro do mundo, Virgem Maria leia 1 Coríntios 2, 6 a 9, contudo, entre os maduros, transmitimos sabedoria, embora não seja uma sabedoria desta era ou dos governantes desta época, que estão condenados a falecer, mas transmitimos uma sabedoria secreta e oculta de Deus, que Deus decretou antes dos tempos para nossa glorificação, nenhum dos governantes desta época entendeu isso, pois se tivessem, não teriam crucificado o Senhor da glória, mas, como está escrito, o que nenhum olho viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração do homem concebeu, o que Deus preparou para aqueles que o amam.